Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná terão 80 milhões de euros ou cerca de 353 milhões de reais para investirem em projetos destinados à redução dos impactos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Os recursos foram captados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, junto ao Banco Europeu de Investimento, o BEI. O contrato que formaliza a operação foi assinado nesta terça-feira no Palácio Piratini. Pode ser usado para várias coisas, energias renováveis, eficiência energética, toda a linha de produção e consumo sustentável do BRDE. Na verdade, investimentos sustentáveis e muito calcados em energia, tanto para a iniciativa privada como para os municípios. Do valor total do contrato, 50 milhões de euros serão utilizados para a construção de pequenas centrais hidrelétricas e os outros 30 milhões para projetos estratégicos. Considerado o maior financiador da ação climática do mundo, o Banco Europeu de Investimento é o braço financeiro da União Europeia. No discurso, Sartori valorizou os avanços do seu governo e a parceria firmada para ampliar os investimentos. E iniciamos muitas transformações, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar, como disse antes, a ser uma semente que amanhã coloque o Rio Grande nos seus trintos.